De janeiro a abril deste ano, mais de 140 mil estudantes contrataram o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. O balanço foi divulgado hoje no programa Café com a Presidenta. Para Dilma Rousseff, o Fies faz parte da política de democratização da educação do governo. O Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil, é hoje um instrumento importantíssimo da nossa política de democratização do acesso ao ensino superior. Ao financiar cursos em universidades privadas, o Fies permite que milhares de jovens iniciem seus estudos ou que continuem a estudar mesmo quando não podem mais pagar as mensalidades. Só de janeiro deste ano até agora, 140 mil estudantes conseguiram o financiamento. Isso significa que nós vamos atingir quase o mesmo número de contratos em quatro meses do que tudo que fizemos no ano passado. Nós já temos 500 mil universitários estudando graças ao Fies. Em 2010, ainda no governo do presidente Lula, o Fies passou por uma grande reformulação. A taxa de juros diminuiu de 9% para 3,4% ao ano e o prazo de carência foi ampliado de seis meses para um ano e meio. Assim, o estudante tem um tempo maior depois de formado para começar a pagar as parcelas do financiamento. Depois desse período de carência, em que não se paga nada, o estudante tem um prazo equivalente a três vezes a duração do curso. E mais 12 meses para pagar o financiamento. Temos ainda outra novidade. O aluno de baixa renda pode agora contar com o fundo garantidor, que permite a assinatura do contrato sem a necessidade de ter um fiador. A inscrição para o Fies pode ser feita pela internet em qualquer época do ano. Os dados do estudante são analisados por uma comissão da própria faculdade ou universidade escolhida. Atualmente, mais de 1.500 instituições de ensino superior estão credenciadas no programa.